Que tinha aquele pessoal que fazia o show Como é que é aquela música? Seu jeito de olhar é o meu... Como é que é? Segura! O programa só tá começando, hein? É o dia aí, vai lá, vai lá Ainda me lembro do seu marcado Seu jeito de olhar é o meu lento bem Fico feliz e fico feliz É aquele cheiro que não tem O tempo muda, o tempo muda, o tempo muda Seu jeito de olhar é o meu lento bem A vida sempre muda o meu lento bem Desse jeito de olhar é o meu lento bem A vida sempre muda o meu lento bem E o meu lento é o meu lento bem Segura! Hoje sou o meu lento da casa, vai lá Para o meu lento bem A vida sempre muda a janela e a casa Não sei se não me deixou Por isso eu vou na casa, vai lá Vem lá! Para o meu lento bem E a casa! Para o meu lento bem A vida sempre muda a janela, vai lá A vida sempre muda o meu lento bem A vida sempre muda a janela e o meu lento bem Obrigado.